Drongo, corram! Ei, o que aconteceu? Por que pararam? Eu me esqueci! Dia começa em Mondrosville E olha quem vem lá, Mongo e Drongo Olá, Mongo, fiquem sabendo que você tem um novo bichinho de estimação É! E cadê ele? O Drongo tá cuidando pra mim Ai, ai, Drongo, machuquei meu dedo Precisamos comprar curativo Eu diria que você vai é longe demais Eu disse que era muito longe, Drongo Que dia lindo, Drongo Olá, Mongo e Drongo As pessoas querem saber por que a mula sem cabeça não tem cabeça Ah, que dia lindo Eu tô bem disposto hoje, Benê